No vídeo de hoje eu vou ler o diário da minha namorada Gente, a minha namorada tá escrevendo no diário Meu Deus, ela realmente tinha um diário ali escondido o tempo todo Eu preciso saber o que ela tá escrevendo Gente, o que será que a Carol tá escrevendo nesse diário dela? Será que ela tá escrevendo algum segredo muito, mas muito grande mesmo? Nossa, eu quero muito saber o que tá escrito ali, gente Ela tá parando de se inscrever Ela foi pro estúdio Eu preciso da ajuda das minhas amigas Gente, 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 gente A minha namorada tem um diário Que? Aham, ela tem um diário E vocês sabem, ainda não, né? E vocês sabem o que a gente faz aqui no canal Quando tem um diário dando sopa, né? A gente pega ele Exatamente E aí, o que vocês acham da gente ler o diário da minha namorada? Ai, não sei, a gente vai quebrar o código das meninas de novo É verdade Ai, gente, esse código das meninas aí é furada Pelo amor de Deus, gente Você tá muito curioso Eu, óbvio que eu tô muito curioso, Jess Então a gente vai te ajudar, né? Olha, Bianca, tem certeza que você quer ler o diário da sua namorada? Pera aí, os vizinhos estão gritando aqui, gente Não se importem não, tá? É porque hoje é sábado à tarde Tá tendo festa na casa do vizinho E a gente também queria aproveitar o dia Mas o diário tá dando sopa E aí, vocês vão quebrar ou não a regra das meninas? Olha, eu vou te ajudar, mas eu não quero saber o que tá escrito Ah, não? Eu quero, Bianca Mas eu queria te perguntar Você tem certeza que você quer ler o diário da sua namorada? Pode ter uma coisa lá que você vai ficar muito chateado É, eu não tenho certeza disso É minha namorada, gente Ela nunca iria me decepcionar Eu vou casar com ela, gente Ah, é? Eu também acho Deve ter só coisas boas dele falando que ela quer casar logo Eu acho É, exatamente E aí, vocês topam ou não topam? Vamos lá Gente, eu acho que eu vi o diário da Carol Bem aqui Olha isso Meu diário mágico Tá destrancado Nossa, é porque ela foi no banheiro Mas a gente tem que correr pra pegar, então Vai que ela sofreu, gente Vai, então a gente vai ver onde? Tive uma ideia No meu quarto lá em cima Vamos, vamos, vamos Mas vai deixar a chave e o Cadiaro? Aqui é a prova do crime? A gente só precisa do diário Vambora Gente, já subimos aqui pro meu quarto A gente tá aqui num cantinho Que é tipo uma mini sala E a gente vai conseguir ler todo o diário, gente Eu tô muito animada Eu queria ler, Lala Deixa eu ler Eu tô preocupada Preocupada com o quê? Então, se ela aparecer Porque ela vai ver a chave e o Cadiaro lá Ela vai saber que a gente pegou Ah, eu acho pouco provável Mas esse diário aqui é bem parecido com o da Sofia Porque tem uma caneta especial Com a caneta mágica Que a gente consegue ler tudo, né, gente? Será que elas compraram no mesmo lugar? Não tenho certeza Mas eu só sei que aqui tá escrito Só você pode ver os seus segredos Viu? A gente não pode ler Pois é Ah, gente Não importa Eu vou ler mesmo assim Mas talvez ela não tenha segredos aí, né? Ah, ainda tem segredos assim Não é possível, né, gente? Tá, vamos ver aqui Essa primeira paginazinha Aqui, ó Olha, tá vendo? Não dá pra enxergar nada Não dá nada escrito Aqui precisa da caneta mágica, né, Jess? Essa caneta mágica a gente vai conseguir ler Esse diário pertence a... Carol, meu Deus Carol, tá vendo? Tá vendo? Aqui, tá escrito, ó Beleza Então a gente pode perceber Que tem realmente coisas escritas aqui Então temos essa página aqui Sobre mim Vamos dar uma lidinha Aqui, ó Eu me chamo Carolina Mas meus amigos me chamam de Carol É, eu pude perceber que a pilha da caneta não tá muito boa Mas a gente consegue ler mesmo assim Até então de boa, né, gente? E ela mesmo Carolina e Carol Só pode ser a única Carol que nós conhecemos, né? Exatamente Vamos ver aqui mais informações Sou do signo de gêmeos Aqui, ó Deceito gêmeos Olha, é gêmeos mesmo Atualmente tenho 1,60m de altura Mentira É mentira É mentira Ela tem 1,58m de altura Eu já medi com a minha trena É, e ela presta a minha altura Eu também tenho 1,58m de altura É, amor Você é um pouquinho mais baixinha que isso Mas eu tinha 1 mesmo assim Às vezes o sonho dela tem 1,60m de altura Loiros, tá vendo? Tenho cabelos loiros Meu número de roupa é 34 E meus olhos são castanhos Tá mais que provado que é ela mesma Exatamente Exatamente É o amor da minha vida E beleza Agora vamos ver essa outra página Que tem aqui As coisas favoritas da Carol Deixa eu ver Você deve estar aí Eu? Eu acho que você deve estar aí Será? Ah, com certeza Você é o namorado dela Ah, eu não tenho certeza não Tomara que eu esteja assim Falar que ela me ama muito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui Nas coisas favoritas Eu amo comer, jogar, dormir e gravar vídeos Que fofa Ela é muito fofinha Eu não sabia que minha namorada Gostava de gravar vídeos Caramba, eu fiquei muito impressionada E muito feliz mesmo Eu acho que ela deveria voltar Com o canal dela do YouTube Eu também acho Ela é perfeita pra isso Vai ser o maior sucesso E vocês tem que apoiar muito ela Dar muito carinho Porque ela merece E ela é uma ótima YouTube Exatamente Vamos ver a outra parte aqui da página E às vezes eu amo Meu namorado Hã? Como assim? Às vezes eu amo Meu namorado É isso mesmo? Só às vezes? Que isso, gente? Você fez alguma coisa Pra ela ficar com raiva O que você fez? Fala logo Gente, eu não fiz nada, gente Vai lembrando aí Vai lembrando aí Pera, isso aqui deve estar errado, gente Às vezes eu amo Meu namorado Não, isso aqui está errado Não, não é possível Será que ela está com raiva Por alguma coisa? Eu não sei Eu não sei se ela está com raiva Eu te falei, Biel Eu acho que foi uma péssima ideia Não, eu não acho que ela esteja com raiva Tá, eu acho melhor a gente continuar lendo Eu acho que é melhor a gente continuar lendo Uma pizza pra gente Eu vou lá receber Ah, você viu pizza? Que delícia! Tá vendo uma fome Uma pizza vegetariana, né? Também Ai, que maravilha Tá bom A gente já está indo lá, viu amor? Preciso já A gente está indo Obrigado Viu como é que ela pensa na gente? Por pouco mesmo, gente Tá, beleza A caneta sumiu Cadê a caneta? E eu? Aonde? Aqui, aqui, aqui Nossa, eu só você passei pra cima da caminhão Ela já está estragada Pois é, ela está um problemão Mas vamos lá Vamos continuar lendo Porque eu estou realmente preocupado Vamos ver aqui Agora tem o Como eu sou É uma parte importante do diário É verdade A gente tem que saber como é que ela é E é importante você achar presente Ideais pra ela Nas cidades memorativas Exatamente É boa ideia, hein Vamos dar uma olhadinha aqui É Acho que eu sou Ela colocou Alegre É verdade Sincera Engraçada Tímida E brincalhona Sim É verdade É tudo que ela é Exatamente Ela é perfeita mesmo Mas agora eu estou um pouquinho triste, gente Porque às vezes ela me ama Olha, Biel Você pode estar triste com isso Mas ela deve estar muito mais triste Quando ela descobriu que a gente pegou o diário dela É verdade, né, Biel Ela até pediu uma pizza pra gente É Pois é Mas esse negócio do diário me deixou um pouco chateado Mas tudo bem Vamos continuar Que você vai ver que está tudo bem Ela te ama Tá É Vamos continuar vendo então aqui o diário É que no fim de semana eu adoro Deixa eu ver Comer sushi Comer sushi Ela gosta de comer sushi E semana passada você deu sushi pra ela? É Quase todos os finais de semana a gente come sushi É muito bom Será que é por isso que ela falou que às vezes, Biel Quando você não dá, ela não te ama? Faz sentido Faz sentido o que você está falando, Jessi Mas mesmo assim eu fiquei triste com isso De verdade Vamos continuar com a tia Mas tá Meus melhores amigos são Ah, você vai estar aí com certeza, né, Biel Namorada é melhor amigo Será? Deixa eu dar uma olhada Meus melhores amigos são Dani, Jessi, Letícia, Lalá e Sofia Cadê vocês, Biel? Lê de novo aí, não é possível que você... Não Não tem Meu Deus Não dá mesmo É porque você é os melhores, 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 melhores amigos Mas deve ser porque é melhores amigas Deve ser os amigos É No caso aqui está amigos Não está amigas Mas ela entendeu amigos como amigas Amigas, assim, te dar um abraço e tal É, de fato faz sentido Eu e meus melhores amigos adoramos jogar A gente ama jogar mesmo Como a jogar videogame É, eu sei que vocês jogam Ela não tem meu nome aqui Por que não tem meu nome, gente? Ah, sim E às vezes ela te ama É Às vezes ela me ama É, pois é Tá É, chegamos numa parte importante do diário Alguns segredos meus Aqui, ó Estes são meus maiores segredos Eles são ultra secretos Ninguém pode descobri-los Ai, não sei se você deve ler isso não, Biel Já está magoado Então, eu acho que ele deve ler Porque está escrito que ela ama ele Total E quer casar Será, gente? Sei não Será que isso está escrito? Até agora não teve nada bom assim Mas você já está magoado Por causa que ela esqueceu o seu nome Imagina se você lê os maiores segredos dela É, de fato Mas pra mim ela fala que ela me ama Então, tá tudo bem Tá Vamos continuar lendo Eu estou triste com o Biel Não, continua lendo mais O quê? Não, amor de Deus Não vamos mais O que é que você fez, Biel? Conta logo Gente, eu não fiz nada Talvez Será que foi o pudim que eu comi Que era dela? Você não vê o pudim dela? Meu pudim Mas, gente Ah, não Isso é um erro Mas era só um pudim, gente Não tem nada de mais Não era só um pudim Era o doce de uma garota, Biel Você nunca deve comer o doce de uma garota Ai, meu Deus Eu não sabia isso Eu não tenho o manual de como namorar, não Não tenho o manual das meninas Eu sou menino Vou embora para outra cidade Será que a Carol está indo embora? Espera, deixa eu continuar lendo É, o segredo número 3 é Não aguento esconder mais isso dele Está escrito aqui que ela não aguenta mais esconder isso Esconder o quê, Biel? Eu não sei o que ela quer esconder o quê Esconder o quê? Então, tipo assim Ela não está correndo por algo que você fez É algo que ela fez Ai, meu Deus do céu Mas juntando tudo Eu não sei Será que ela comeu o seu doce? Não, juntando tudo Ela vai embora Porque ela não aguenta mais esconder alguma coisa do Biel E ela está triste com o Biel Ai, gente Ela está triste comigo Ela está escondendo alguma coisa O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou terminar com o Biel A minha namorada quer terminar comigo Isso não dá para ser verdade Não, não é verdade Não é verdade É brincadeira, Biel Não, eu não sei Eu amo tanto ela Por que ela faz isso comigo? Gente, eu não quero mais ler Eu também estou muito preocupada agora Apesar de que só falta mais uma Vamos ler Agora já está aqui Vai que ela doa Não é possível, gente Ela não quer mais namorar comigo A última página tem meu maior segredo Maior segredo? Pior que esse? Maior segredo? Eu não quero nem descobrir os maiores segredos da última página Eu de verdade não quero descobrir de novo Mas eu quero Me dá a caneta aqui Me dá a caneta Sabia? Sabia? Você também estava acreditando? É Você estava quase chorando Você falou que ia chorar Mas a gente não quebrou o código da caralho A gente não deixou ele ali Aham, sei Vocês não leram nada, né? Não A gente leu, eu não lembro de nada Mas você quer terminar comigo? Não, era trollagem Ah, eu não acredito, gente Esse diário Amor, eu realmente achei que você não estava gostando mais de mim Que você vai pra outra cidade Nada que deixe de ali é verdade? Nada é verdade Eu percebi pelo metro e sessenta Você viu a nossa promessa do vídeo passado Que promessa? Que promessa? Que você falou que ia casar comigo Ah É verdade Amor, I love you Amor, I love you É verdade, eu ainda não cumpri com essa promessa Mas é Até o metro e sessenta você falou mentira Você tem um de cinquenta e oito, que eu sei Tá, mas enfim De todo modo E esse diário? O que você falou com esse diário? Eu tenho outro diário Mas ele está escondido na mansão Baladares O quê? Ninguém sabe onde está Aqui nessa mansão? A gente tem que encontrar, Biel Pera Gente, se vocês quiserem que eu ache o diário da minha namorada Esse vídeo vai ter que bater dez mil likes Se bater, a gente vai fazer parte dois e ler tudo Ah, não Vai sim A gente vai achar Vamos procurar Vamos procurar Deixa o like, gente Deixa o like Vamos procurar Vamos procurar Vamos achar o diário Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar